Música Essas águias são aves marinhas, mas são caçadoras tão habilidosas que podem ser encontradas por quase todo o país. Aqui nas planícies do interior do continente, o número de árvores é limitado, então poucas águias podem criar seus ninhos nessas pradarias. Por isso, elas usam sua visão contínua da paisagem para caçar presas terrestres. Música Música Bairando sobre a paisagem aberta, A visão da águia careca dá a ela uma vantagem quase injusta. Música Com olhos quase tão grandes quanto os dos humanos, acredita-se que a águia careca veja o mundo com no mínimo quatro vezes mais precisão que a gente. Uma pálpebra interna transparente desliza pelo seu olho a cada poucos segundos para remover qualquer sujeira. Um centro de visão duplo permite que as águias enxerguem a sua frente e dos lados ao mesmo tempo. Sobrevoando a centenas de metros acima do solo, a águia possui visão total de todas as atividades em terra. E mesmo em um terreno tão amplo, pouca coisa pode escapar dos olhos de uma águia. Sendo aves marinhas, as águias carecas têm uma dieta principalmente à base de alimentos marinhos. E mesmo afastadas do mar, elas ficam atentas às fontes de água por sinais de peixes. Elas então terminam o serviço penetrando suas garras traseiras nos órgãos vitais das vítimas. A difusão da águia careca pelo território americano é uma história bem sucedida de preservação. Quando a espécie chegou à beira da extinção, a caça e a perda do hábitat foram fatores relevantes, mas o principal culpado foi o pesticida DDT, que causou a esterilização de pássaros e fez com que os ovos ficassem quebradiços demais para que fossem chocá-los. Um esforço de conservação conjunto em toda a América do Norte, além da proibição do DDT, preveniram que as aves desaparecessem completamente dos Estados Unidos. Hoje, as águias não constam mais entre as espécies ameaçadas e estão novamente presentes em grande número por todo o país. A espécie é um estúdio para que as espécies ameaçadas e o geben a mais de aspécie-los. A espécie é um estúdio para que as espécies ameaçadas e estes efeitos ameaçadas. A espécie é um estúdio para que as espécies ameaçadas e o vencedores e de surpresos ameaçadas. E aí